Salvações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje vou fazer uma homenagem aqui, é Alanius Ramalho aqui com vocês. Uai, o que que é isso, meu Deus? Já começa fazendo uma homenagem aqui a nossa convidada especial nesse vídeo de hoje, pra gente passar uma vergonha, tô até vermelho na câmera aqui já, meu Deus do céu, o que que é isso? E hoje, meus amigos, nós estamos aqui, eu e o Alanius, com uma convidada extremamente especial aí, entendeu? Que fez uma dublagem espetacular de uma personagem recém-lançada aí, que é a nossa querida Karen Ramalho. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, os inscritos no canal, os fãs de game, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né? Nossa, a gente que agradece por ter aceitado aqui, por poder participar com a gente, fazer essa gravação e contar um pouco da sua experiência aí. Pra quem ainda não entendeu, a Karen Ramalho é a dubladora da Sindel, meus amigos, que foi recém-lançada aí, pra galera que comprou o Combat Pack, e vai estar disponível essa semana aí pra geral. E ela vai falar um pouco do processo de dublagem da personagem, como é que foi isso aí, entendeu? Pra gente. Mas antes da gente começar esse papo aqui, meus amigos, gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius, eu te passo a palavra, meu amigo, pra você fazer a primeira pergunta para a nossa convidada especial aqui hoje. Eu, quando eu estudei jogos digitais na faculdade e tal, eu vi um pouquinho sobre esse processo de localização, eu sei que não é uma coisa tranquila. Em alguns casos, vocês recebem um roteiro e aí vocês fazem alguns ajustes e tal, é necessário isso, né, muitas vezes pra poder fazer a sincronia. Como é que foi esse desafio pra você? Você precisou fazer algum ajuste? Como é que você ficou sabendo que ia fazer a voz da Sindel, assim? Foram três perguntas de uma vez, desculpa. Bom, vamos ver se eu lembro de todas na resposta. Pra começar, de um modo geral, a gente sabe o que vai gravar a partir do momento que entra no estúdio. Já com a escala marcada, enfim. A gente nunca sabe, com antecedência, qual é a produção que a gente vai realizar naquele dia, naquele horário. E isso tá cada vez mais sendo exigido, por conta de evitar das informações serem vazadas antes da hora, antes do lançamento dos produtos. No caso da Sindel, eu fiquei sabendo na hora que eu entrei no estúdio mesmo. Você não tinha noção nenhuma de qual seria a personagem, de quem ela é, de como ela é? Nada. Ah, gente, você chegou lá assim, tipo, ó, você vai dublar a personagem Sindel e toma aqui o script. É, mais ou menos isso mesmo. É lógico que antes de começar, quando se trata de um personagem relevante no enredo daquele produto, daquele game, certamente a pessoa que tá responsável pela direção daquele trabalho, ela dá um briefing pra gente, né? Do que se trata aquela personagem, qual é a atmosfera que aquela personagem precisa vivenciar. Obviamente, a gente também tem o áudio original, que é um grande fio condutor também, né? Por conta das intenções, uma vez que a maior parte dos arquivos que a gente grava pra game não tem imagem. A gente só tem referência de áudio. E ainda assim, alguns têm arquivos também que não têm nem a referência de áudio, só tem o script. Então, uma tela, um monitor com o texto e uma tela que é compartilhada com o que o técnico tá ali fazendo a captura. Então, a gente tem a imagem das ondas, né? Das waves do áudio que a gente tá gravando. Então, a gente ouve. Normalmente, é assim que funciona. Começa a produção. Tem aquela primeira passada pra você sentir, né? Entonação, volume, intenção da personagem, né? E isso varia muito de um arquivo pro outro, né? Não é uma coisa linear. Porque agora que eu tô começando a entender um pouco melhor também como funciona, por que que isso acontece dessa forma, né? Pra quem vai gravar, às vezes não faz muito sentido dizer aquela sequência de frases, às vezes repetidas. Mas assistindo o trailer da Sindel, eu entendi um pouco melhor. Não só o trailer, né? Já tem alguns outros vídeos com todas as falas. E aí tem todas as interações daquela personagem com uma outra personagem. Porque são as possibilidades que a gente tem que gravar. De acordo com o desenvolvimento do jogo de cada gamer, é que as falas vão sendo puxadas, né? Localizadas. Por isso o termo localização de game, né? E não dublagem. Isso é um processo muito importante mesmo. E é interessante você explicar que a localização, mais do que a própria dublagem em si que a gente fala, né? Que é o correto. A gente vê muita tradução do áudio original para a nossa língua, por exemplo. Que eles colocam alguns trocadilhos, algumas coisas mais voltadas pra nossa cultura, né? Que encaixam mais, assim. Exato. Tem as adaptações, ou porque o texto que vem pra gente, já traduzido, pode estar curto em relação ao áudio original, ou porque ele está grande demais. E aí a gente precisa fazer as adequações, cortar um pouquinho de texto, tirar palavras que não são tão necessárias na frase. Que a falta dessas palavras não vão mudar a história. Existe esse cuidado e o diretor, nesse sentido, ele é extremamente fundamental. Lógico, né? Não só nisso. Porque o diretor conhece bem, em geral, a história daquele game, né? Então, ele melhor do que ninguém pra dizer, pra quem tá ali gravando, o que que pode, o que que não deve mexer, né? Alguns textos vêm com a determinação de que não pode alterar nada e aí não pega pra acabar. Porque se tá um texto muito grande, a gente tem que fazer caber. E aí tem que fazer algum tipo de exercício ali na hora, rapidinho, uns trava-línguas pra poder conseguir falar mais rápido e o texto caber com clareza. Não ficar aquela coisa que você fala rápido demais e quem tá ouvindo não entende. Existe todo esse cuidado, né? Sim. E no caso da Sindel mesmo, ela é uma personagem assim, que a gente tava até conversando um pouco antes da gravação, que ela é uma personagem que as falas delas são agressivas no Mortal Kombat 11, ela é impetuosa, ela é cheia de si, ela é até pra frente, vamos dizer assim, né? Assim, Nel, nesse Mortal Kombat 11. Então, assim, deve ter sido um desafio grande, né, dublá-la, porque ela tem uma personalidade forte, assim, e é que nem você falou, essa questão da velocidade da fala, né, e da forma como ela fala, assim, também, bem nariz em pé e tudo, eu acredito que tem apresentado um desafio bem grande, né? É um desafio enorme fazer uma personagem tão forte, tão marcante, ela tem um ar, por ser uma rainha, ela tem esse ar de superioridade, né, de que todos têm que fazer o que ela quer, o que ela determina e que ninguém é capaz de derrotá-la, enfim. Isso é bem interessante, assim, é um trabalho muito prazeroso de fazer, porque não é sempre que a gente pode dizer esse tipo de frases, né? Exatamente. Na vida real, não é assim que funciona. Então, é uma oportunidade também que a gente tem pra expurgar, né? É muito legal, é a gente mostrando o nosso talento mesmo, assim, a gente não é assim normalmente, mas a gente tem que extrair isso da gente mesmo, na hora de fazer o personagem, né? É muito curioso isso, né, porque eu particularmente, pessoalmente, eu penso que todo mundo, a vida é feita de dualidades, né? E todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado mais obscuro. Então, eu gosto de aproveitar esse tipo de oportunidade, quando tem uma personagem que tem uma personalidade mais cruel ou maléfica, pra poder trazer isso à tona também. Durante muito tempo, eu sentia muita dificuldade de fazer trabalhos que tivessem que mexer com esse meu lado obscuro. E eu me sentia relativamente mal. E aí, depois, num determinado momento, eu falei, poxa, mas isso é uma grande oportunidade pra eu não acumular, não ficar com esse tipo de coisa dentro de mim. É uma boa oportunidade pra colocar os bichos pra fora. Sim, exatamente. Igual a Ronda Rousey mesmo, que ela é a dubladora da Sonya na versão americana, né? E ela deu uma entrevista uma vez, né? A Netherrealm gravou uma entrevista com ela e tudo, no vídeo de apresentação dela, inclusive. E ela comenta que ela tá acostumada a atuar, que ela agora faz filmes também. Antes, ela era lutadora. E aí, ela foi chamada pra poder fazer esse papel de dublagem. E ela comenta na entrevista que é muito bom certas coisas que ela fala, porque a Sonya também é uma personagem forte. Ela é uma militar, ela é marrenta e tudo, assim. E ela comenta lá, tipo, nossa, isso é tão bom de dizer, entendeu? Ela normalmente não diz na vida real, mas... É, é uma oportunidade, né, que a gente tem. Essa coisa do trabalho de ator, ela é maravilhosa nesse sentido. Porque a gente pode viver mil personagens, mil facetas, no mesmo dia, né? Às vezes, numa hora, quando a gente vai gravar uma produção que a gente não tenha sido escalada pra personagens muito grandes e tal, relevantes. E a gente, dentro dessa mesma produção, na dublagem ou no game também, a gente faz dois, três personagens diferentes, com personalidades completamente diferentes. Não é todo o trabalho que proporciona esse tipo de experiência, que eu acho muito enriquecedora. O Chico Anísio, por exemplo, ele dizia que a dublagem é a maior escola que um ator pode ter. Quem tiver dúvida, pode julgar aí que vai encontrar essa frase. Justamente por isso, porque no cinema, na TV ou no teatro, o ator, ele fica preso àquela personagem por um período. Tá dedicado àquilo. É lógico, é evidente que cada tipo de trabalho, cada tipo de mídia que tá sendo explorada ali, tem a sua especificidade, tem as suas técnicas muito específicas, né? E na dublagem não é diferente, só que a dublagem ainda traz esse plus que é poder vivenciar várias personagens no mesmo dia, sendo que uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu vou sair um pouquinho do seu roteiro aqui, Caio, porque eu vi que a próxima pergunta ela já respondeu. Sem problema. Eu fiquei com uma poga atrás da orelha a respeito de uma questão aqui. Karen, você dublou a Skadi, do Smite, e eu queria saber se você, na hora de fazer assim, se a Skadi ajudou de alguma forma. Pra ser muito sincera, eu procuro me guiar pelo que eu tô ouvindo, ou pelo que eu esteja vendo. Não costumo usar o recurso de ter como referência coisas anteriores que eu já tenha feito. Como a minha vivência diária é de dublagem, o que a gente utiliza como referência é o que tá se apresentando ali na tela pra gente. No caso do game, é, em geral, no fone, né? A referência de áudio que a gente tem. Curiosamente, nem me lembrei da Skadi no momento de gravar. Provavelmente tem alguns momentos em que tá bem parecido e tal. Eu procuro usar como referência o que eu tenho ali naquele momento. A imagem ou o áudio original. Pra gente conseguir fazer um trabalho mais fiel possível ao que foi criado, né? A gente tá fazendo uma coisa nova. A gente tá fazendo no nosso idioma, mas com base naquele original que já foi criado por alguém. A Skadi, ela foi a personagem que a gente encontrou dos seus trabalhos, que sim, a gente escutou a voz dela. A gente falou, ah não, essa é a Sindel mesmo? É ela mesmo, assim. Antes de você confirmar pra mim aquele dia que a gente conversou, que você tinha feito o trabalho mesmo e tal, que a gente gravou. Tem alguma coisa a ver com a Frost? Olha. Nem tanto, né? Nem tanto, é. A Frost no Rainbow Six Siege, ela é um pouquinho diferente mesmo, assim. Ela não é cheia de si, impetuosa. A Skadi, ela é assim também. Ela é agressiva na forma de falar, entendeu? Igual a Sindel é. Já a Frost não é tanto, assim. É outro tipo de personagem, né? Mas é isso que é curioso, porque é uma mesma pessoa, né? Um mesmo profissional, fazendo coisas completamente distintas. Ô Karen, você comentou com a gente sobre esse processo da dublagem, assim. Vocês normalmente recebem ou áudio, né? Com as falas originais, ou até mesmo script. Vocês têm ali o direcionamento do diretor, né? Que ajudam vocês nesse processo aí também. Mas tudo dentro do estúdio. Nunca antes nem fora do estúdio. Por aqueles motivos que você explicou, né? De não vazar algum arquivo, cair na internet, alguma coisa assim. Já ocorreu de você pegar um trabalho com game, assim, e eles disponibilizarem mesmo vídeo com áudio, tudo bonitinho? Ou até hoje você não pegou algum nesse estilo, assim? Teve uma vez que eu peguei, sim, um arquivo que tinha imagem. Que aí tem esse porém de você, além de ter que fazer o sincronismo de áudio, também tem que ter o sincronismo labial. Eu até tava perguntando a questão de alguma vez você ter pegado o vídeo junto. Porque, assim, além do áudio e do script que você tem em mãos, né? A expressão corporal também manda muito na hora de você dublar e passar a personalidade da personagem, assim, também, né? Igual a Sindel mesmo. A Sindel, eu lembrei de um momento aqui nessa dublagem que é muito bom. Eu já comentei muitas vezes com a Lannis. Os momentos que a Sindel entra, por exemplo, as poses de entrada dela, as poses de Vitória eu acho que não tem, mas as de entrada é que ela entra rindo. Ela chega flutuando, né? E dando aquela risada maligna. Eu falei, meu Deus. É, então, é muito interessante isso, né? Porque em alguns games, quando a gente vai gravar, às vezes tem a imagem da personagem, assim, diretor pesquisa ou já vem mesmo do próprio cliente alguma coisa com imagem pra gente ter uma ideia, ter uma noção, que tipo de voz eu posso encaixar pra essa cara. No caso da Sindel, eu acho que teve, sim, uma imagem, uma foto pra poder olhar praquilo e isso servir de inspiração também, né? Entendi. Ela tem essa atmosfera meio etérea, né? De ter aquele... Uma espécie de espírito que tá ali apanhando ela em alguns momentos e ela flutua. Então, é uma coisa que eu achei extremamente interessante. E quando a gente tá gravando, a gente não tem noção de que a personagem tá naquela situação. No caso dela, eu só tive áudio mesmo, como referência ali. Não tinha nenhum vídeo dela pra poder explorar um pouco mais, enfim. Mas eu acho bastante rico ver que o resultado final acaba te aproximando, né? Talvez, da ideia original. Sim, não. Pra gente, encaixou perfeitamente a voz, assim. Nossa, encaixou muito bem com a personagem mesmo. É como quando a gente lê um livro e, de repente, sai um filme desse livro. E aí, fica aquela expectativa, né? De ver como é que é aquele personagem falando, como é a caracterização dele, como é a fala daquele personagem, né? Se ele fosse uma figura real, como seria aquilo, né? Isso tá muito ligado ao nosso imaginário. É muito bacana. Karen, você falou que esse foi, nesse trabalho da Cindy, você teve que fazer a sincronização de wave, né? Como que é esse processo de sincronização de wave? Por exemplo, na dublagem, de um modo geral, a gente tem sincronismo labial. Em que, o que é mais importante? Que o áudio que as pessoas estão, que o público tá ouvindo, seja coerente com a imagem. Tem que ter aquele sincronismo o mais exato possível. O caso da wave, ainda é um pouco mais trabalhoso. Porque, às vezes, numa imagem, você tem uma batida de boca, mas que não tem um áudio no original, mas que, às vezes, cabe colocar aquilo ali, porque fica com uma plástica mais interessante pra quem tá assistindo, né? Não tá vendo uma boca batendo sem um áudio. E, no caso do sincronismo de wave, tem essa preocupação de ter que seguir as ondas mesmo. Não pode fazer nada diferente daquilo. Não pode fazer uma reação aonde não tem e nem deixar de fazer aonde tem. Por exemplo, cada palavra, o volume da palavra, tudo tem que ser muito preciso. Deixa eu ver se eu entendi direito, então. Então, você tem Soundwave ali na tela pra você, e aí você tem que fazer uma entonação pra sua entonação se encaixar em cima daquela. Exato. Nossa! São os arquivos de SoundSync. Aí a gente entende mais ainda como é complicado o trabalho de dublagem. É bastante. Não é um trabalho fácil, não. E, hoje em dia, isso também acaba se aplicando na própria dublagem. Então, a gente que trabalha com imagem, com vídeo, ainda tem essa preocupação também de utilizar esse sincronismo de áudio. Uma última perguntinha pra gente poder encerrar, Karen. Essa daqui é um pouquinho mais delicada, mas calma que é tranquila também. Ai, ai, ai. Não me coloque em maus lençóis. Caso você possa falar, assim, revelar alguma coisa pra gente, você tem algum projeto futuro que você já esteja trabalhando, assim, de games e tal, que você possa comentar alguma coisa ou é tudo top secret no momento? Bom, primeira coisa. Todos esses trabalhos, eles são realmente top secret por conta daquilo que eu já expliquei, né? A espionagem industrial é cada vez mais sofisticada, né? Então, os clientes têm uma exigência que eu acho muito certa, muito correta, que não se divulgue informações antes que o produto seja efetivamente lançado. Então, existe contrato de confidencialidade. Mas, como eu falei, esses trabalhos, a gente fica sabendo na hora o que vai gravar. A gente não fica sabendo antes. Olha, você vai fazer tal produção. Isso é muito incomum, é muito raro mesmo de acontecer. Tá correto mesmo, porque, igual você falou, a espionagem industrial hoje em dia, nossa, é complicado. Direto e reto sai rumor de alguma coisa, vaza coisa que não deveria, né? Exatamente. Isso também acontece na indústria do entretenimento. Alânio, você tem mais alguma pergunta? Não, não. Obrigado, Karen. Nossa, muito bom, gente. Karen, eu gostaria de te agradecer imensamente por ter atendido aí esse pedido nosso de gravar aqui, pra poder trazer esse conteúdo legal aí pros nossos inscritos, pra eles poderem entender um pouco como é que foi esse processo aí de dublar a Sindel, que é uma personagem extremamente importante no universo do Mortal Kombat. É uma personagem que, apesar de estar maligna agora, porque ela não era, entendeu? Foi uma mudança muito louca aí da empresa. Ela já foi boazinha. Ela já foi boazinha, já. Agora eles deram uma mudada no Mortal Kombat 11, mas ela é uma personagem muito querida por muitos, entendeu? Que são fãs da franquia, inclusive pela gente mesmo. Então, é uma satisfação muito grande poder conversar com você sobre isso e poder parabenizar pelo seu trabalho aqui, né? Pros nossos inscritos. Porque, realmente, a gente gostou demais. E a gente espera que nas próximas edições do Mortal Kombat, aí 12, 13, 14, o que vier, e tiver a Sindel, é que você faça a personagem também. Né não, Alânio? Sem dúvida. Nossa, ficou muito bom. Eu agradeço imensamente. Quando eu fui fazer esse trabalho, eu não fazia a menor ideia do quanto isso ia repercutir, do quanto isso ia aproximar os fãs do meu trabalho. Fiquei extremamente grata, né? Extremamente feliz. Quero muito agradecer ao pessoal que acompanha o canal, que tá inscrito aí, que tá sempre ligado na franquia Mortal Kombat. Um agradecimento especialíssimo pro Júnior Nanete, que, creio eu, tenha sido uma das pessoas que ajudaram a me escolher pra fazer a Sindel. E ao Glauco Marques, que sem ele, com certeza, eu não teria conseguido fazer esse trabalho. O Glauco foi o diretor que me conduziu nessa personagem e, lindamente, me deu tudo o que era necessário pra entregar esse resultado final pra vocês. Então, meu, muito obrigado aos diretores, à Unidub, ao respeito com que eles tratam cada profissional, ao Warner também, né, lógico, que é o distribuidor dessa franquia. Então, fica aqui o meu imenso agradecimento a todos vocês pelo carinho. Muito bom. A gente agradece muito também, porque foi um trabalho espetacular, a gente ficou muito feliz, queremos mais. Sem dúvida. Tomara que venha mais, né? Tomara que ela volte. Quem sabe não vira filme. É, vai virar, vai ter que virar. E a gente sente muito orgulho mesmo de ajudar a divulgar esse trabalho, porque, assim, a dublagem brasileira, ela é muito importante e tá crescendo cada vez mais nos games, principalmente, que era uma coisa que a gente não tinha tanto antigamente, né? A gente tá tendo muito agora, graças a Deus, né? Tem muita coisa vindo localizada pra cá agora e eu acho isso muito importante. Que continue assim. Exatamente. Então, é por isso que é importante a gente divulgar esses ótimos trabalhos que são feitos, né? Prestigiar a dublagem brasileira pra que cada vez mais conteúdos cheguem pra gente, né, com esse ótimo trabalho que você e outros dubladores fazem também. Então, eu acho isso muito importante. Então, agora a gente passa a palavra pra vocês, queridos inscritos, pra poder comentar aqui embaixo se vocês gostaram dessa entrevista. E vocês agora têm que se inscrever no canal e curtir também, senão assim, vai dar um grito na orelha de vocês, entendeu? Um beijo pra vocês todos. É isso aí, meus amigos. Comentem aqui embaixo. Um beijo gostoso, você dá uma olhada na fupa esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Fomos! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma